Vamos lá, galera. Eu sou o Gabriel Amaral. Eu tô aqui direto de Lima, no Peru, para cobrir o jogo do Fluminense amanhã. Tô aqui, até gravar na rua, mas aqui agora a gente tá de manhã, aqui em Lima ainda. Tô olhando o horário aqui, são meio-dia e pouquinho no computador, mas são dez e pouquinho aqui em Lima. Mas eu vi que eu tinha cometido um erro no vídeo de manhã. O Vitor Lessa, inclusive, foi o próprio que me mandou sobre o erro. E aí, obviamente, eu vou fazer uma errata aqui, eu vou corrigir, porque a informação ficou completamente diferente. Já botei lá para cortar o trecho do vídeo que eu soltei de manhã. Enfim, mas corrigindo a informação. Eu tinha lido no Brasil, li muito rápido, porque a gente já estava embarcando, de que o Alexander e o Fluminense pediriam liberação para a seleção. Eu tinha entendido que o Alexander pediria liberação para a seleção brasileira sub-20. Quando a gente chegou aqui em Lima, eu não tinha internet, meu chip de celular não tem internet internacional. Tenho até que vou lá agora comprar um chip aqui local. Não tinha conexão. No aeroporto eu tinha Instagram e WhatsApp. Praticamente só a conexão era muito ruim. Então eu gravei aquele vídeo. E outro detalhe também, né? Aquele vídeo em horário da minha cabeça ainda, né? Eram quase quatro horas da manhã, sendo que eu tinha acordado até mais cedo, na segunda-feira, por volta de nove da manhã. Então, tipo assim, eu estava quase vinte e quatro horas virado, depois de seis horas de viagem e tal. Ainda tinha esses problemas na internet. Então eu gravei aquele vídeo com a informação que eu tinha na minha cabeça. Eu não tinha como atualizar a informação. Sendo que a informação estava equivocada. A informação que o Vitor Alessa deu foi exatamente o inverso, por isso que eu estou vindo aqui corrigir, de que sim, o Alexander e o Fluminense vão pedir liberação da convocação da CBF. Então fica aqui a correção. Já botei lá para cortar o trecho. Demora um tempinho no YouTube. Mas vou cortar o trecho e estou abrindo logo esse vídeo que conhece a Rata. Porque eu acho justo, né? Quando você erra numa informação, quando a gente acerta, quando erra, tem que vir aqui também. Botar a cara... Acredite, poucas vezes eu fico tão irritado do que quando eu erro. Porque eu sei que nesse jogo aqui chamado YouTube, jornalismo, ainda mais a gente do YouTube, a gente convive diariamente com a credibilidade em cheque. Então, quando eu erro, enfim, estou dando abertura para algum tipo de coisa que, obviamente, não é interessante no meu trabalho. Mas peço perdão pelo equívoco e talvez aconteça de novo. Mas, enfim, não é a minha ideia. Eu vou cuidar para que não aconteça mais vezes, obviamente. Vamos lá. Vamos para o vídeo. A gente vai falar um pouquinho nesse vídeo aqui, além dessa atualização e correção, né? Vamos usar as palavras certas. Do Alexander, tem também sobre camisa, cara. O Fluminense lançou a sua camisa de número 2 nessa terça-feira. As vendas só começam na sexta... Perdão, na quinta, no dia 6. Mas o Fluminense lançou, junto com a ombro, a camisa número 2, que é essa que está aí na tela. Camisa branca, bem parecida com a descrição que a gente já tinha, né? Igual a aveia, com detalhezinho grenar e com as duas listras, uma grenar e uma verde na horizontal. Eu vi muita gente criticando a camisa, achando ruim e tal. Eu, particularmente, eu gostei. E eu vou explicar já já o porquê que eu gostei. Mas, no geral, é porque eu gosto de umas camisas mais alternativas. Por exemplo, eu sou o cara que gosta daquela Adidas de 2012. Que todo mundo odeia e eu gosto. Então, eu curto um pouco. É muito difícil eu olhar para a camisa do Fluminense e não gostar. Eu tendo a achar mais do mesmo. Como, por exemplo, a camisa de 2020 e... 20... 21, 22. A camisa de 21 e 22 eu acho muito parecidas. Aí, isso me incomoda um pouco, entendeu? Quando a camisa é parecida demais. Mas, qual que é o ponto que eu acredito que a Umbro tenha pensado? Cara, ele é a quarta camisa, a quarta coleção que a gente está lançando no Fluminense. E a gente, como torcedor, a gente vinha muito machucado com questão de material esportivo antes da Umbro. Essa é a grande verdade. A gente passou ali de 2014, quando a gente ainda está com a Adidas. Mas a Adidas não lança camisa nova e fica aquele enrosco. Aí tem polêmica com o Flamengo. Porque, por sinal, a Adidas está sofrendo isso de novo. Quis assumir dois clubes da mesma cidade e fez merda lá com o Atlético. Chamou o Atlético de maior de Minas. A torcida do Cruzeiro está revoltada. Não adianta. Não dá para uma mesma empresa fazer para os dois times, não. Mas, voltando aqui. Então, a gente estava muito machucado ali desde 2014 até a Umbro. Porque a Under Armour não fez camisas... Eu não achei nenhuma camisa da Under Armour feia. Teve camisa preguiçosa e tal. Mas, pô, a camisa azul era maneira. Tem algumas coisas ali legais. Só que não tinha distribuição. Ninguém conseguia comprar. A Dry World eu não vou nem falar aqui, né? Nem preciso falar da Dry World. Então, assim, a gente passou esse tempo muito machucado. E aí vem a Umbro e estabiliza a situação. Ela lança camisas maneiras. Vai no certo. A Umbro atirou no certo. A camisa branca, se você for ver a primeira, ela é, tipo assim, não tem muito como errar. A camisa branca do Fluminense, nesse caso aí, você só pode errar se você ousar. E é o que a Umbro está fazendo agora. Ela foi para três tiros certos. As camisas brancas são mais simples, com poucos detalhes, com um designzinho ali, só mais para lá e mais para cá. Essa daqui, por exemplo, que eu estou. O design dessa camisa aqui que eu estou... Deixa eu voltar aqui para a tela grande. Ela nada mais é o design principal do que esse detalhezinho na manga e a Gola Polo, tricolor. Porque o resto é uma camisa branca, com micro detalhes aqui em alto relevo. Então, assim, ela foi muito no certo. E agora, depois de três anos, na tricolor também, na de treino, ela está ousando. As camisas de treino desse ano, depois de duas ou três coleções ali, recheadas de verde, água, ou azul, piscina, chame como quiser. Ela inovou, chapando verde, grenar para tudo quanto é lado. Até a própria calça, ela botou grenar nesse ano, que já foi azul, verde, um verde claro, né? Até a calça que eu vim para cá, cinza, agora ela botou grenar. Então, ela deu um foco legal nisso. E deu uma ousada. E aí, assim, teve essa camisa, muita gente não gostou e beleza. Não gostar, acho que não é um problemão. Até porque, assim, na maioria das pessoas que não gostou dessa camisa número um, talvez não tenha. Essa camisa número dois, né, para esse ano, talvez não tenha as camisas dos outros anos. Ainda, pô, não tenha de 2022. E é a hora de comprar. Comprar com desconto. Vai lá na Food Fanatics, por sinal, está aqui. Olha o merchan de oportunidade. O link que vai estar na descrição. Nem pensei nisso. O link que vai estar na descrição da Food Fanatics. vai lá, procura alguma camisa das temporadas anteriores. Lá eles têm camisa ainda de 2020. Óbvio, tem uma quantidade menor de modelos. Mas procura lá. Você encontra uma das temporadas passadas. Porque, assim, você não precisa gostar de todas, né? Eles ousaram. Eu achei legal. Acho que vai ser uma daquelas camisas que chama um pouco mais a atenção. Mas tudo bem não gostar também. Acho que a Umbro está com crédito para poder fazer essa ousadia. Entendeu? Porque ela já tem várias camisas que são de um modelo melhor, mais comum. E aí, faz a ousadia. Todo mundo achar muito feio, não vender nada. No ano que vem, eles fazem outra. Voltam mais para dentro da normalidade. Outra coisa que chamou a atenção também essa notícia foi do Vasco solicitando ao consórcio do Fluminense a matéria do GE.globo, solicitando ao Fluminense e ao Flamengo, a SPA do Fluminense e Flamengo, que coordena o Maracanã, enviando um ofício para que o jogo contra o Palmeiras, aliás, enviou... Não, não enviou no dia 23 de março. Aí não teve retorno e enviou agora, nessa última segunda-feira, ao presidente do Flamengo e também com cópia para o Mário Bittencourt e para o CEO do Maracanã, o Severiano Braga, para colocar o jogo contra o Palmeiras no Maracanã. Essa é a ideia do Vasco, a princípio. Quando é esse jogo? Bem, é numa semana em que o Fluminense joga no sábado, é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro é contra o Atlético Paranaense no Maracanã, né? A estreia é no Maracanã, a estreia é fora contra o América Mineiro. E o Fluminense vai jogar a sua segunda rodada contra o Atlético Paranaense no Maracanã, no sábado, ali no dia 20... Alguma coisa? Cadê? Tô falando de cabeça e deixa eu achar aqui agora. Exatamente. Dia 21, o Fluminense estreia e o Vasco quer jogar no dia 22 no Maracanã contra o Palmeiras. Cara, a gente vai cair na mesma justificativa. O Vasco dá boas justificativas, coloca que de fato não pode impedir. O Flamengo é quem tem a permissão para alugar e não pode impedir o Vasco de jogar porque senão isso vai contra o... O Vasco quer só o filé. E aí eles justificam os jogos maracanizáveis. Vão jogar contra o Palmeiras? É um jogo que vai chamar atenção, obviamente. A torcida do Palmeiras vem em grande número e tal. São torcidas aliadas, né? Pelo que eu sei, a principal organizada do Vasco também é aliada da principal organizada do Palmeiras. E assim, cara, é uma situação muito complicada porque eles colocam do tipo... Ah, não. Recentemente, o Fluminense joga no sábado, mas o Vasco pode jogar no domingo porque recentemente teve dois jogos seguidos no Maracanã na semifinal do Carioca. O Fluminense jogou no sábado, 7x0 no volta redonda e o Flamengo jogou no domingo classificando também pra cima do Vasco. Beleza. Só que depois disso o Gramado ficou parado duas semanas, né? E já na situação agora, não. Vocês terem noção da quantidade de jogos que vai ter no Maracanã, tá? Nessa semana, no próximo domingo, tem o Fla-Flu do final do Campeonato Carioca. Na quarta-feira tem o Fluminense e o Paysandu pelo Campeonato Brasileiro. Aí no final de semana, né? Depois disso, ou seja, tem jogo no domingo, tem jogo na quarta. Aí no final de semana seguinte tem o Flamengo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Na outra quarta tem o Flamengo e o Paysandu. Na quarta-feira e o Fluminense... Acho que é na quarta o Flamengo e o Paysandu. E na terça tem o Fluminense e o Strongest. Isso tudo no Maracanã. Ou seja, só num período ali de 10 dias o Maracanã vai receber 5 jogos. E aí o Vasco ainda quer que num período de 15 dias o Maracanã receba 7 jogos. Praticamente de jogo dia sim, dia não. Porque aí você teria os jogos do Fla-Flu, você teria o Flamengo e Paysandu... Flamengo e... e New Blance e Flamengo e Coritiba e teria Fluminense e Paysandu, Fluminense e Strongest, Fluminense e Atlético Paranaense e ainda teria mais um jogo do Vasco no domingo. Isso tudo pra na quarta seguinte, depois do jogo do Vasco, ter Flamengo e Maringá pela Copa do Brasil na quarta-feira. Então assim, o Gramado vai pra casa do cacete, né? Ninguém vai ter descanso hora nenhuma. Então não sei se seria autorizável o argumento do Vasco acho falho. Eu falei, usou bons argumentos no sentido de argumentar, usou argumentos. Mas é bem falho no sentido de que teve dois jogos seguidos. Tá, e o Gramado depois ficou duas semanas sem ter jogo. Agora vai ter dois jogos seguidos depois pra emendar uma sequência no caso de sete jogos em 15 dias. Eu acho maluquice. Ah, mas o Maracanã é um bem público. Beleza, é, mas ele tava abandonado e o Vasco não quis administrar. E aí o Fluminense e o Flamengo pegaram, administraram e eles querem administrar da melhor forma possível. O Maracanã é um bem público. A gente vai entrar, pode entrar numa discussão juridiquês aqui, mas eu tô indo pro óbvio, tá? O Maracanã é um bem público que está na mão da administração de um consórcio feito pro Flamengo e Fluminense. A permissão principal de jogar é do Flamengo e do Fluminense. dentro dessa lógica, o que eles têm que fazer? Preservar o bem público. Não existe um negócio desse. O Vasco, eu repito, o dia que o Vasco chegar pra querer jogar o, sei lá, o Vasco e... Qual o jogo aqui? Deixa eu ver um jogo pequeno do Vasco aqui. Vasco e... É porque não tem nem Copa do Brasil. Mas quiser jogar o VARC e Goiás, o Vasco e o Cuiabá, emendar esses dois jogos em sequência, é uma outra história. Agora, querer só o filé sempre é... É um tipo de coisa que... E aí vai pra lá pro Maracanã e fala, nossa, nosso público e etc. E a gente viu que se jogar constantemente no Maracanã não vai notar. Porque tirando o Flamengo ninguém consegue fazer isso. Mas enfim, né? Pra gente poder fechar esse vídeo, falar um pouquinho sobre a escalação de amanhã. O Fluminense 3 hoje aqui em Lima às 6 horas do Brasil, 4 horas aqui de Lima. Eu nem vou chegar a ir lá porque a Comebol não permite que a gente faça imagens do treinamento, não permite que a gente faça entrevistas com os jogadores, nem com o treinador, nem com ninguém. Vocês viram aí pelo vídeo de ontem que ninguém nem passava, nem podia vir. Até um cara do aeroporto pediu um vídeo pra Marcelo e ele falou, não posso enviar, só posso tirar uma foto. Então, e lá não é nem um lugar onde tem um hotel perto, um morro, alguma coisa que a gente consiga ver o treinamento. É tipo, é uma entrada onde o ônibus passa, a gente tem que ficar na porta e eles vão 200, 300 metros pra dentro. Ou seja, seria algo inócuo ir lá pra filmar um ônibus só. Mas a expectativa é pra quem vai substituir Martinelli. O Vitor Lessa publicou que o Martinelli deve ficar de fora por mais de um mês, só que ele chegou caminhando no CT, o que seria uma boa notícia. Ele pode se recuperar um pouco mais rápido, mas quem substituirá Martinelli pro jogo contra o Sporting Cristal? Eu estou com um palpite e isso é palpite total, tá zero informação, palpite total, de que o Diniz, tô falando isso desde o domingo, o Diniz vai acabar colocando o Felipe Melo. Pro jogo aqui, no Peru, vai acabar colocando o Felipe Melo em campo. É mais forte fisicamente, o jogo, não sei se o Thiago Nunes vai impor um jogo de muita velocidade também sobre o Fluminense, mas de qualquer maneira, o Felipe Melo tem o respeito dos jogadores, alguns aqui já comentaram e falaram sobre o Felipe Melo, sobre o Ganso, principalmente sobre o Marcelo. Então, acredito que o Felipe Melo entre como titular ao lado de André. Outras opções seriam ele fazer as opções óbvias, colocar o Marcelo na lateral esquerda e trazer o Alexander por dentro, ou colocar um jogador, mas aí eu acho que o Fluminense vai um pouco mais à frente, se ele vai colocar um Lima ou o Gabriel Pirani ou o Giovani, jogadores que são mais adiantados e aí o Fluminense muda um pouquinho a característica de jogo por causa dos jogadores. Uma última opção ainda, além de todas as contas, ele vai colocar o Thiago Santos como titular. Aí eu acho pouquíssimo provável disso acontecer. Eu acho que para domingo ele vai botar o time um pouco mais à frente, mas acho que aqui para o Sporting Cristal, para o jogo aqui no Peru, ele provavelmente vai manter parte do time que terminou com o Felipe Mello sendo titular. Enfim, vamos tentar apurar aqui. Tamo junto, até a próxima, perdão pelo erro, valeu.